Fala, fala pessoal, aqui é o X Games, tô com mais um vídeo gente, então bora lá né, com mais um vídeo galera, speed drift, mostrar aqui pra vocês o novo mapa que vai vir no servidor BR, servidor Latam, que é o Vale da Névoa, o mapa aqui né, que todo mundo tá esperando ó, mostrar aqui pra vocês, do Singapur, tô aqui o servidor do Singapur ó, galera, pra vocês acharem o mapa, vocês tem que vir aqui ó, Remanese, e vocês tem que ficar procurando aqui no Remanese, é uma dica que o Zóio deu, eu tava em dúvida também, sobre procurar esse, você vai em Belo Horace, você vai em Remanese galera, pra você achar o mapa aí ó, Misty Valley, a tradução dele aqui, porque Misty Valley vale da Névoa, aqui no Singapur né, porque tem inglês, e é outra língua, mostrar aqui pra vocês, como você sair né, Então galera, se vocês é, novo no canal, vai deixar o seu like, ativa o sininho, pra não perder notificações rapaziada, também inscreva né, divulga seus amigos, pra não perder notificações, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá pra vocês sair né, que eu não jogo muito bem nessa pista aqui, nunca joguei bem, nunca, acho que nunca vou jogar, É uma pista muito difícil, demais, muito complicado, não leve como mal traçado oficial galera, porque senão é mal traçado, perfeito, acabei errando Tem uma sorte que eu tô com SP, porque SP é bom estender nitro, muita gente fala que ele é bom pra estender o nitro Ih, errei o atalho, aquele atalho pode esquecer, nunca vou aprender, muito estreito galera Aqui ó, CWW, fácil de mandar aqui Ah, aqui também, aqui é complicado, aqui, se derrapar, você cai lá embaixo Essa parte aqui engana muita gente, essa parte aqui, sei como vou, que treina demais nesse mapa galera, vocês tem que treinar muito, porque vai dar dor de cabeça o mapa desse aqui Vem pra quebrar não é mesmo, de vez O mapa aqui veio pra acabar com nós O Zói falou, né, que Eu ouvi um vídeo também que ele postou desse mapa aqui, ele falou que vai ser um dos piores mapas pra nós até agora, no momento Pior que o Atlante, daí pior que o Grutos do Mangão Esse mapa aqui não é um mapa pra três estrelas, rapaziada Muita gente tá pensando que é três estrelas lá no Singapura Só que não parece três estrelas Não parece três estrelas Esse mapa aqui também, esqueci de falar pra vocês que é duas voltas E ainda tem duas voltas ainda, não é uma só não Segunda volta Vamos tentar fazer melhor, né, agora na segunda volta Porque a primeira eu não fui bem Primeira é? Primeira eu fui horrível demais Essa talha aqui já tô mandando mal, já, deu pra ver Não tô bem Lá eu tô pegando a manha do superior Se a talha é melhor não cortar Nem tô cortando porque esse aqui vai dar ruim Prefiro ir normal mesmo, sigo em frente Aí, ó O problema é essa parte, pessoal Isso que é o problema É aquela parte Esse aqui também confunde, gente Deixa a gente meio doido, perdido Essa parte Se a talha é o que Eu já tô bom O único atalho que eu tô bem É esse aqui Nossa Aqui eu bato pra caramba Aqui Não tem uma partida que eu não Fico sem bater Aqui também Essas partezinhas aqui, ó De grama Sempre erram demais Engraçado Que aqui eu não tô batendo Aqui que é mais difícil Eu não tô batendo Aqui eu não tô batendo Lá aqui Lá eu tô Lá também que é difícil Aqui também Primeira Já foi, pessoal Fiz, eu acho que, 3 minutos Dovo recorde Meu 3 minutos e 9 Vamos tentar mais uma vez Mais uma vez Segunda tentativa Segunda tentativa Vamos lá, né Tá fazendo mais melhor ainda Que aquela partida lá Vocês tem que treinar muito, pessoal Pra chegar pra nós Porque não vai ser fácil, não Tô falando Ser pra atazanar mesmo Vocês vão xingar a terra Esse traçado aqui É tudo superior, galera Esse traçado aqui É tudo drift superior Esse traçado lá Como Vai fácil Da superior É, passei Agora passei Aqui nessa parte Passei de buenos Aí, aqui Aqui eu passo Mas eu bato Não consigo passar O problema é que eu bato Ah, aqui Cortar a retarulha Eu sempre bato Oh, não Eu tenho medo de mandar um superior Lá podia mandar um superior Mas eu tenho medo de bater Lá eu não mando Porque Sei que eu vou errar De mandar um superior Aqui, rapaziada Aqui é só vocês Não fazer curva Pra vocês não bater Essa parte aqui Se vocês não quiserem bater É só vocês Não fazer curva, gente Já peguei a manha Daquela parte Já Só não fazer curva Se vocês não batem De novo, ó Um mapa muito grande Rapaziada Corrida Corrida dura bastante Também Apesar de ter Um Ser duas voltas Uma corrida Um pouco bem longa Usou o tubo Eu não consigo cortar Aquela talha Mas eu não corto Porque Pra mim Eu sei que Aqui, rapaziada Pra vocês não bater Assim que vocês Tem que Driftar antes Lá Pra vocês não bater Vocês tem que Fazer o drift Antes Que nem eu fiz Vocês tem que fazer Que nem eu fiz, galera Pra vocês não bater Pra vocês não escorregar E cair É, atalho Eu errei o atalho Porque eu tava conversando Muito Não precisa ter atenção Eu errei o atalho Não tava Não tava Já focando Tava conversando E errei Aqui Vamos lá Mais uma vez Nessa parte Que eu falo Pra vocês Galera Essa parte Aqui Vocês não derrapem Vocês não fazem Nada Vocês passam reto Só Passam reto Vocês viram Só aqui Pra vocês não Bater Lá Pra vocês não Bater Vocês tem que Fazer isso Que eu fiz Aí, ó Essa vez Acho que fui Melhor Com certeza Aquela Foi uma Melhor ainda Do que a outra É a última Tentativa Rapaziada Lembra Não vou falar Pra vocês Gente O Neve Como Motaçado Oficial Porque Esse não É o Motaçado Principal Isso Não é Motaçado Não é Isso Eu tô Mostrando Pra vocês Só que Logo Logo Vamos ter Um mapa Novo Com a atualização 2.0 Que Chegará Acho que Dia 12 Como Falei No próximo Vídeo Lá Que Dia 12 Junto Com a Temporada Junto Com a Nova Temporada Da Rank É pra Chegar Né Que os Caras Falou Não Chegar É Sacanagem Se não Chegar Aqui Vocês Derrapam Antes Galera Ah Minha moça Errei Meu Deus Eu derrapei Antes Acabei Errando Eu tava Conversando Também Esse mapa Aqui tem Que ter Muita Concentração Galera Também Pra Jogar Vocês Tem que Ter muita Concentração Pra Jogar Num mapa Desse Aqui Porque Não é Fácil Também Jogar Conversando Tem que Ter Muita Calma Concentração Jogar 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 Bagulho Desse Aqui Assim Aqui Essa parte Aqui Eu já tô Muito Bom Já Aqui É Só Você Não Fazer Nada Aquela Parte Lá Só Você Passar Reto Pronto Eu aprendi Com o Zóio Passar Bem Naquela Parte Lá Se Não Fosse O Zóio Eu Não Sabia Ele Que Deu Essa Dica Pra Mim Eu Ouvi No Canal Dele Como Que Ele Fez Pra Não Bater Tá E Aqui Ela Tá Lula Eu tô Bom Mas Eu bato Dou Uma Encostadinha Na Parede Se Esse Aqui O único Que Eu não Corto Esse Aqui Pessoal Aquilo Lá Pra Mim Não Tem Como Não Agui Meio Difícil Aqui Ó Vocês Fazem O drift Antes Pronto Vocês Viram Agora Deu Certo Fazer O drift Antes Aí Você Não Cai Você Não Escorregue Aqui É cheio De atalho Rapaziada É cheio De atalho Acho Que Tem uns Quatro Atalhos Cinco Atalhos Quatro Quatro Atalhos Só É É É É Então Pessoal Vou Ficando Por Aqui Galera O Vídeo Foi Esse Gente Se Vocês Gostaram Do Vídeo Deixa Seu Like Se Inscreva No Canal Também Ativa O Sininho Para Não Perder Notificações Rapaziada Fui Fui Até Você Ganha É Nóis Falou Tamo Junto Galera Tchau 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 Tchau